Chegar a um lugar desconhecido utilizando um mapa ou consultar o guia de ruas para traçar um bom caminho é uma tortura para muita gente. Embora essas ações pareçam banais, realizar com desenvoltura requer uma série de conhecimentos que só são adquiridos num processo de alfabetização bem diferente. E ele não envolve letras, palavras e pontuação, mas linhas, cores e formas. É aprendizagem da linguagem cardográfica. Olá meu caro aluno, tudo bem com você? Durante milhares de anos o homem procurou maneiras de representar o espaço onde ele vive. Seja para lembrar onde deixou alguma coisa ou mesmo para que outras pessoas possam se orientar. Dessa maneira surgiu a cartografia. Eu não entendi o que ele falou. Cartografia. Eu não entendi nada, mas eu amei. A cartografia é a arte e a ciência de representar o espaço geográfico através de mapas, cartas, globos, etc, etc, etc. E será o tema dessa nova série do hiperativo. Fora! Fora do show! Os mapas são muito importantes na vida das pessoas. Desde uma simples localização ou medição de distâncias, até como uma linguagem para representar os fenômenos físicos e sociais em determinado lugar. Para começar, vamos hoje entender quais são os elementos fundamentais em cada mapa. Mas antes... Já procurou alguma vez hotel na internet? Sai daqui! O vídeo é meu! Mas antes, rola a tela para baixo um pouco e clica no botão de gostei. E se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se. Também clica nesse sininho de notificações aqui para receber sempre o vídeo na hora em que ele é lançado. Que é na segunda e na quinta-feira, ok? Vamos ao que interessa. Existem diversos mapas que abordam os elementos naturais e humanos do espaço geográfico. E para facilitar a leitura e melhor transmitir as informações, existem alguns itens que são de extrema importância para que os mapas sejam mais facilmente deslidos. Os elementos que compõem um mapa, ou seja, as partes obrigatórias dos mapas, são esses. O título. O título do mapa indica o tema ou o assunto. Bem como alguma informação geral, como localidade, tempo ou qualquer outro tipo de informação que possa ser relevante para a compreensão daquilo que está sendo representado. É a primeira coisa que a pessoa deve observar ao ler o mapa. O espaço representado. É ele que faz um mapa ser um mapa. A legenda. A legenda, por sua vez, é a explicação do significado dos símbolos presentes nos mapas. Que podem ser ícones, cores, áreas, entre outras formas de representação. A orientação. A orientação cartográfica indica os pontos cardeais necessários para que o leitor tenha uma correta noção da posição da área indicada pelo mapa. Geralmente ela apresenta nos mapas uma seta apontando para o norte, mas também pode ser indicada para uma rosa dos ventos. A escala, outro importante elemento, é a proporção matemática entre a área real e a sua respectiva representação cartográfica. Agora que você já conhece esses elementos, vamos poder dar continuidade à série sobre cartografia. Até porque, sem esses elementos, fica difícil compreender o mapa e o que ele está dizendo para a gente. E é importante lembrar que existem outras representações gráficas na geografia. Como as tabelas, os gráficos, que ajudam um monte na hora de entender um determinado fenômeno do espaço, ok? E aí, o que você acha que podemos falar aqui no canal? Deixa aqui nos comentários a sua ideia, pois pode ser que sua ideia se transforme em novos vídeos. E não esqueça também de clicar no botão de inscreva-se nessa logo aqui do lado. E de compartilhar esses vídeos na rede social, Facebook, Twitter, WhatsApp, pois isso incentiva a gente a fazer mais vídeos, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e... Tchau! Tchau! Tchau!